A música é bonita, hein, Pedro Mariano? Bom, hoje é segunda-feira, passa muito rápido o nosso encontro, mas é um encontro que marca que são momentos especiais que a gente está com você, junto com a Santa Casa de São José dos Campos também e com a reumatologista, a doutora Luciana Silveira, nos orientando sobre a tal da artrite psoriásica, o que a psoríase tem a ver com a artrite ou o que a artrite tem a ver com a psoríase. A gente aprendeu que tem tudo a ver e que, de repente, você tem esse problema e não sabe. Acabei de falar de momentos únicos, né, Luquinha? Pois é, como é bom a gente viver momentos únicos e no Vale Sul Shopping, quando você passa um dia, uma tarde, uma manhã lá, você vai viver vários momentos, porque é cheio de momentos únicos mesmo, né? Momento almoço em família, lanche com toda a família. No Vale Sul tem uma praça de alimentação com mais de 30 opções. Você que ama comer docinhos, quer viver aquele momento desejo de sobremesas, são diversos cafés e comidinhas também maravilhosas pra você. Tem também momento compras com as amigas, com a mãe, com o pai, centenas de marcas de moda. Agora, se você quer se divertir, ter momento com os amigos, boliche e cinema com o que tem de mais moderno pra você desfrutar. Ou, de repente, um momento romance com seu amor, restaurantes de gastronomia apaixonantes. De repente, você quer ver um momento de fresquinho, né, Solange, porque com esse calor, Jesus, vai pro Vale Sul, que a condição de lá é maravilhosa. Ah, é bom demais. São momentos únicos pra você dividir com pessoas mais que especiais. Vale Sul Shopping está com você em todos os momentos, porque você é especial, Solange. Ah, é tão gostoso. Temos uma querida na linha. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde, Sol. Um abraço pra você, pelucinhas. Beijo. Obrigada, minha linha. Eu tô parecendo uma vaca lambida hoje. Eu acordei tarde e não deu tempo de lavar o cabelo. Oi, Lina. Tá linda. Você tá linda como você. Diga lá. Eu queria fazer uma coisa pra doutora. É o seguinte, eu tenho esse ciróide aí e eu tenho na palma da mão, atrás da orelha, na nuca. E eu já passei em vários médicos e eles falaram pra mim que é emocional, que é nervoso. E vários cremes que eu já usei, remédio e não adianta nada. Tem dia, Sol, que a minha mão amanhã é toda rachada, os dedos, eu não consigo lavar uma louça. É psoríase que falaram? É, isso. Eu fiz uma biópsia. Entendi. E você sente alguma dor na articulação também? Sinto bastante. Então, presta atenção nas orientações da doutora, tá? Ela tem psoríase e já tá sentindo dor nas articulações. De que forma isso pode afetar a qualidade de vida dela e até mesmo os movimentos, doutora? É, como a pessoa tem dor, dor já afeta diretamente a qualidade de vida, né? Uma coisa que tem relação e tem relação direta, se a psoríase tá ativa, né? Se a doença tá ativa, se o tratamento tá sendo feito, mas não tá respondendo bem ao tratamento e a pessoa tá com uma doença ativa, ela pode sim ter relação com essas dores que tem sentido nas articulações, né? O certo, o certo mesmo é rever esse tratamento, né? E ver se tem alguma outra coisa que possa ser feita pra melhorar tanto a pele, né? Quanto a parte articular. Dá uma revisada no que você tá fazendo aí pra tratar esse problema, viu, linda? Solange, eu vou colocar aqui uma perguntinha, Gabi, eu vou colocar aqui, você espera, tá bom? Tá esperando sim, pode pôr. Aí não põe não, quem sabe? Não põe, cadê, Luquinha? Eu vou pôr, tô aqui, ó. Hoje é aniversário de uma pessoa que a gente ama muito, né? Aniversário da nossa diretora, a gente briga tanto com ela de carinho, né, Gabi? A Gabi e o Bóris. É, o filhinho dela, né? Não, é o Renê, Renê. É Renê, né, Gabi? Deus abençoe muito você, tá, minha linda? Põe mais, quem pediu pra tirar? É, ela faz aniversário. Muito querida, é uma pessoa do nosso coração. Se acontece falando nisso, é porque é oito horas da manhã, a bichinha já tá aqui a todo vapor, né? Seis horas já tá desesperada no Face, já lá, fazendo as coisas. Obrigada, Gabi. A gente ama muito você, tá, Gabi? Deseja o melhor de Deus na sua vida, né? Foi o único cachorro que defecou ao vivo na história da TV brasileira. Marcou. Marcou o cachorrinho lá da Gabi. Coloquei a foto com o filhinho que é muito legal, né? Doutora, você tem perguntinha aí, Luquinha? Pode fazer só, pode fazer. Só uma dúvida minha. Quando a gente fala de artrite reumatoide, por exemplo, que não é o caso aqui, a gente sabe que as pessoas ficam com os movimentos comprometidos. Artrite psoriásica também? Ou seja, vai entortar a mão, vai entortar a pé? Sim, artrite psoriásica também, né? Porque tem uma forma da artrite psoriásica que ela se assemelha muito à forma da artrite reumatoide, que seria uma poliartrite simétrica, né? Nesses casos, né, tem a inflamação, pode ter a destruição da cartilagem, a destruição óssea e isso acabar evoluindo para um quadro de deformidades. Então, gente, é muito sério. Vou repetir até cansar. Tem psoríase, tem dor nas articulações, procura um reumatologista. O que você está rebolando aí, o cabeçal? Não estou rebolando. Está sim. Eu estava brincando com o Cassiano aqui. Ah, vamos ficar por dentro da curiosidade do dia de hoje. A Solange tem um olho aqui e outro aqui, assim, ó. Tem, dez. Jesus, o céu. Bom, em Londres foi aberta a primeira turma de ginástica inspirada dos movimentos de um cachorro. A organizadora do evento, Louise Lee, ela disse que além de trabalhar todos os músculos do corpo, o exercício também mostra que tipo de exercício um cachorro precisa diariamente. Solange, nós... Eu tenho que comer. Não, aí tudo bem. Mas é que nem macaco também. O meu cachorro não fazia isso. Não, o meu também não. Eu nunca vi um cachorro. Está aparecendo eu agora, porque assim, ó. Está exercitando, está bom, né, Luquinha? Está exercitando, está bom. Uma última perguntinha, doutora, que o nosso tempo está acabando. Quando a gente fala da artrite psoriásica, tem alguma idade que pode acometer ou não? Porque tem uma querida, a senhora leu a pergunta dela aqui, que a filhinha de dois anos está fazendo um tratamento de psoríase, ela pode também desencadear uma artrite psoriásica? Olha, idade, né, não tem assim ao certo, né? Pode desenvolver a psoríase. Desde idades mais novas, né? Como crianças, né? Adolescentes. Também como pessoas mais velhas pode acabar desenvolvendo a doença, né? Geralmente, como é, igual eu expliquei antes, é uma doença autoimune e gosta muito de pacientes que tenham um sistema imunológico mais ativo. Então, jovens, né? Jovens, né? Mas isso, a psoríase, ela pode ser desenvolvida em qualquer faixa etária. Ok, então. Então, fica esse alerta. Aprendemos juntinho com você hoje. Tem psoríase, sentiu dor. Pode ser um problema de artrite também aliado a essa psoríase. Não deixa de procurar um reumatologista. Doutora, muito obrigada pelas suas orientações e ensinamentos. Aprendemos bastante hoje. Eu que agradeço. Obrigada, viu? O Zóio Verde. Um beijo especial para a Daniela e Marlon, queridos. E o comentário comigo aqui é um negocinho muito bonito. Obrigado pelo carinho de vocês. Como é bom a gente estar aqui no programa e aprender junto com vocês. Beijo forte e até amanhã, se Deus quiser. E amanhã vai ser bacana o programa para quem quer investir, né? É, crédito imobiliário. Será que vão abrir mais crédito aí para investir no sonho da causa própria? A gente vai ver juntinho com você. Beijos, fiquem com Deus. Bora fazer compra com o Vale Shop, aquele nosso acordo diário. Se apega nele, vai ser feliz. Esquece das coisas negativas. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho